Como é que é pessoal? Vamos daqui dar entrada aqui ao Hugo? Vamos, vamos chamar o Hugo, vá, vamos tirar aqui isto, então vá, Hugo, então, tudo bem? Oi, boa noite. Então, como é que isso vai? Aqui está tudo bem. Estás contenta esta semana, não é? Esta semana eu estou mais feliz, obviamente. Tenho que estar deparado, mas já vou explicar. Queria só fazer duas notas muito curtas antes de começar. A primeira é precisamente para o pessoal que está a ver aqui no Art4Café, mas que também segue o meu canal, que eu tenho estado parado mais ou menos há uma semana e meia, sem fazer vídeos, e eu já expliquei no Telegram, no meu grupo do Telegram, o que é que se passou, portanto, mudelei o estúdio todo, e é só para informar o pessoal que isto demorou muito tempo a configurar, e não sei o quê, as coisas novas que eu mandei vir, e por isso tive que parar um pouco, tive uma semana e meia mais ou menos sem fazer vídeos, agora estou lentamente a recomeçar. Pronto, essa era a primeira nota. A segunda nota era só uma coisa que eu queria referir, que eu tive a ver, eu vejo sempre o Art4Café, obviamente, mesmo quando eu não estou a fazer a análise, e na semana passada, foi o Daniel, não foi, que fez a análise, se não me engano? Foi a semana passada, foi o Daniel. Exatamente, exatamente. O Daniel referiu que eu disse que estávamos num bear market. Era só para fazer uma pequena correção, eu nunca disse isso. Sagas mais bullies do que eu, eu não conheço, eu não conheço ninguém mais bullies do que eu em Bitcoin, mas pronto, era só para referir. E ele disse para ti, ou foi para ti? Foi para ti? Disse, disse que, foi quando ele disse que também via atentamente o Alex e a mim, quando nós fazíamos aqui a nossa análise, e que não concordava, porque nós os dois dizíamos que estávamos num bear market. Eu sou precisamente aquele gajo que está sempre a dizer que nós não estamos num bear market. Portanto, o Daniel me deu sair um bocadinho, se calhar. Se calhar equivocou-se. Nós nunca chegamos a entrar num bear market, e eu vou explicar porquê, precisamente hoje também, uma das coisas que eu vou explicar é porquê que nós nunca entramos num bear market. E pronto, era só para fazer essa ressalva, porque as pessoas às vezes podem ficar confusas depois quando ouveu o Daniel dizer isso, mas o pessoal que me segue sabe que eu nunca disse isso. Eu sempre fui muito bullish na Bitcoin e sempre disse que nunca chegamos a entrar em bear market, portanto, mas nós já vamos ver isso agora a seguir, quando chegamos lá. Então, vamos começar, deixa lá ver se eu não me engano hoje, porque isto é tudo material novo, eu tenho que fazer aqui as transições. Portanto, não é com share screen, já sabem, não é? Tenho que pôr o meu em full. Tudo bem. Ok, então bora lá. Começamos como sempre aqui no... Olha a cara do António. Queria-te só pôr a Tiúgo, não estou conseguindo, espera aí. É isso, é isso. Então, vamos ver, ias fazer uma análise à cara do António. Nunca mais seres daí, nunca mais seres daí. Ora bem, então começamos como sempre aqui no Price of Time Model, o meu famoso Price of Time Model, que já está um bocado atrasado, mas pelo menos temos duas boas notícias aqui no Price of Time Model, apesar de ainda não pudermos dizer nada relativamente a quando é que poderá ser o top ou não, que eu esperava que fosse, obviamente, aqui onde o Price of Time Model indica que seria, nesta esquina deste retângulo laranja. Estamos um bocadinho atrasados relativamente ao... Portanto, já sabem que o azul é o bull market 2013, o amarelo é o 2017, e nós neste momento já estamos atrás do 2017. No entanto, há duas coisinhas boas que eu vejo aqui. Uma delas é que já estamos novamente acima da 20-week SMA, portanto, da Simple Moving Average da semana, e, portanto, estas duas últimas semanas verdes que vocês conseguem ver aqui, já passamos para cima da linha verde que representa, precisamente, a Simple Moving Average das 20 semanas. Isto é muito bom sinal, é um sinal bullish. E o segundo sinal bullish, que este sim, andava há tempos à espera que isto acontecesse, é o RSI passar para cima do nível laranja S, que corresponde à queda dos 75% que houve em 2013, no primeiro local top, antes de chegarmos ao top final. Portanto, isto passou para baixo aqui já há bastante tempo, eu vou só fazer um bocadinho zoom out, que é para ver a data. Mais ou menos em 17 de maio, foi quando passou para baixo desse nível, o que não foi nada bom, porque nós estávamos à espera que tocasse neste nível e que fizesse o refreshment para cima. Isso não aconteceu, mas finalmente, finalmente já temos aqui sinais positivos, também no RSI, de que poderemos estar perante um mercado bullish parecido ao 2013, em que temos um top intermédio e depois no final temos um top final, então, mais da forma que mais estamos habituados, que é aquela forma vulcão, que é o blow-off top, obviamente. Portanto, no price of time model, basicamente, são estes os dois sinais positivos que nós temos tido, estas últimas... Isto não corresponde, na realidade, a duas semanas, porque esta vela verde, que vocês veem aqui, não é a que estamos neste momento, mas a vela verde anterior, estas velas, cada uma daquelas corresponde a uma semana, porque isto, o price of time model, é semanal. Na realidade, isto só aconteceu no domingo, praticamente, antes de fechar a semana, foi quando a vela passou verde. Portanto, não corresponde a duas semanas de bullishness, digamos assim, mas já temos, basicamente, uma semana inteira sempre a subir. E isso é uma coisa muito interessante, também vou mostrar já de seguida. Portanto, relativamente ao price of time model, estes dois sinais positivos ficam, não há nada mais a dizer, além de que estamos um bocadinho atrasados, relativamente à data, em que possivelmente poderíamos ter um top, que seria por volta de meados de outubro, ou no máximo em novembro, mas provavelmente não será tão fácil atingirmos essas datas agora. Agora, passando para o gráfico, então, do MRI, que é o gráfico que tem o tom de mark indicator, basicamente é aquele de um 1 to 9 candle, tanto para cima como para baixo, eu queria só referir que no mensal, se vocês se lembram, um dos últimos vídeos que eu fiz, acho que também falei nisso aqui, na última vez que estive no Art4Café, esta vela verde, que está aqui, que corresponde ao mês atual, portanto ao mês de julho, esta vela verde estava basicamente a este nível, mais ou menos, e tinha o tamanho do corpo da vela, era mais ou menos metade da vela anterior. E eu disse que esta estrutura era extremamente boa, e que provavelmente até ao final de julho, ou durante o mês de agosto, que nós íamos ver um reversal do price action, o que eu não estava à espera, é que fosse a própria vela, que na altura era um doji, era uma vela pequenina, que não tinha basicamente o iq para cima, era só este corpo, era esta o iq toda para baixo, e depois tinha um bocadinho só de corpo vermelho, eu não estava à espera que fosse esta própria vela, a deixar de ser um doji, a passar a ser um martelo, e a tornar-se bullish imediatamente, ainda este mês em julho, portanto eu estava à espera que a outra fechasse como doji, e que depois isto acontecesse em agosto. Portanto, a Bitcoin decidiu antecipar-se, realmente a estrutura que eu detetei aqui no mensal, era extremamente bullish, estava a fazer uma queda enorme, e depois estava a fazer o arredondamento aqui, na zona do suporte, e estas iq todas para baixo, significavam uma extrema pressão de compra, precisamente nos níveis em que nós fomos, que foi entre os 28 mil e os 30 mil, e nos quais andámos basicamente 3 meses, sempre a bater, a bater, até que voltou para cima. Portanto, foi rápido demais, eu pensava que íamos só ver isto em agosto, afinal vimos também agora em julho ainda, antes do mês fechar, isto vai fechar amanhã. Aliás, vai fechar hoje, desculpa, vai fechar hoje, à uma da manhã, vamos passar a ter uma nova vela mensal, e não estou enganado, hoje é 31. É 31, então hoje, à uma da manhã, vai fechar esta vela, e esperemos que faça uma continuação, obviamente. O que eu não gosto, é quando isto começa a subir tão rápido como subiu agora, porque quanto mais rápido sobe, maior vai ser a correção quando houver uma. E, portanto, isto era só para referir que realmente a estrutura se confirmou como bullies, e que houve um reversal do price action, e, portanto, cá estamos no mensal a confirmar aquilo que me interessa, porque o mensal tem muito mais relevância nos mercados do que o diário, ou do que as 4 horas. Portanto, relativamente ao mensal, já saímos do overbought aqui no RSI, estamos novamente a fazer uma curva, mas já em território normal, e o MACD tem uma coisa bastante boa, que foi a inversão, a inversão não, mas o sideways da linha azul, que significa que neste momento, a tendência bullish está a terminar, desculpem, a tendência bearish está a terminar, ou com o inglês, esta tendência, portanto, estava a terminar, porque estávamos a ver a linha azul a diminuir e a ir em direção à linha laranja, o que significa, obviamente, uma tendência bearish. Neste momento a linha azul já estabilizou e se continuarmos no mês seguinte a continuar a subir, a linha azul vai voltar a subir e vai ficar novamente paralela à laranja. Saber quanto tempo é que isto vai aguentar, assim, mas pronto, em princípio, mantém-se a previsão de até ao final do ano nós passarmos este ao time high, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem. Isto era relativamente ao mensal. Vou só dar aqui uma olhada na week, que eu confesso que, hoje por acaso nem olhei para a week, que só olhei para a mensal e para as diárias, mas a semanal também está boa. Vê-se, claramente, uma das coisas que eu também disse nos últimos vídeos que fiz há uma semana e tal, que a linha dos 50 períodos na semana iria fazer bastante força e juntar-se ao suporte dos 30 mil para fazer a reverse do price action. Portanto, lá está. Eu sempre tive esta, sempre disse isto nos vídeos, sempre tive esta postura mais bullish do que bearish e sempre disse que a linha dos 50, que é esta linha amarela que vocês veem aqui, que iria fazer suporte juntamente com o próprio suporte dos 30 mil que já tinha sido visto aqui em janeiro. Portanto, quando nós é dia 4 de janeiro, fizemos ali o all time high, se não me engano foi a 4 de janeiro ou a 5, e depois fizemos esta correção, também foi o suporte dos 28 aos 30 que suportou o preço nessa altura antes da nova subida de fevereiro até abril. Aqui verificou-se a mesma coisa e há uma coisa muito, muito boa, que é o facto de termos invertido a contagem, não houve um MRI bottom, o que eu teria gostado bastante na semanal, que era que a contagem do vermelho tivesse chegado a 1.9 e tivesse feito um MRI bottom, não fez, mas no entanto a passagem desta vela para cima destas 3 anteriores fez com que a contagem revertesse e passámos a estar no 1 verde e nós agora estamos na semana do 2 verde, o que significa que temos potencial para mais 7 semanas de subida se o indicador, obviamente, se confirmar que o indicador dá as previsões mais ou menos corretas, que é o 1.9 candles, portanto, se houver uma reversão, em princípio teremos 9 velas de subida, mesmo que essas velas sejam pequenas ou grandes não interessa, o que interessa é que poderemos ter várias semanas aqui de upside. Portanto, na semanal estamos bastante bem, foi muito bom os 50, essa e meio dos 50 períodos na semana ter aguentado o preço juntamente com o suporte e o RSI passou de uma imensa quantidade de semanas em que teve neutro, basicamente, a ir sideways, portanto, sem fazer nada, para novamente já termos uma inversão no RSI e já termos o RSI a subir. Portanto, estas duas últimas semanas, especialmente o feixe da semana passada foi fantástico, porque no domingo, no domingo ainda estávamos com velas vermelhas na vela da semana e no próprio domingo houve uma subida tão grande que a vela passou a verde e fez o RSI começar logo a apontar para cima já no início desta semana que ainda está atuando. Portanto, aqui na semanal foi fantástico esta reversão do preço precisamente em cima da linha dos 50. No MACD, obviamente, como é um indicador que tem um certo lag, portanto, ele não está em real time juntamente com o preço, ele demora um certo tempo a atualizar, ainda temos a linha azul abaixo da laranja, mas já está a diminuir a distância entre as duas linhas e, portanto, assim que a linha azul passar para cima da laranja vamos ter, obviamente, indicações bullish e as barras provavelmente passarão a verde, o que significa que se isso continuar assim por mais uma semana ou duas, o MACD vai ficar bullish novamente na semanal. Portanto, relativamente à semanal, é isto também que eu tenho a dizer, não há muito mais. Vamos só verificar o dia e no dia há aqui uma curiosidade que é importante referir. Eu estive a ver alguns vídeos, obviamente, ninguém sabe tudo sozinho e, portanto, eu também vejo vídeos de outros analistas e reparei numa curiosidade que foi falada num outro vídeo de um outro analista, que foi o facto de 10 de 2016, se não me engano foi, foi isso, e eu fui confirmar, mas agora já não me recordo porque já foi há uns dias atrás, eu fui confirmar, mas tenho a impressão que a última vez que tivemos 10 dias seguidos com velas verdes foi em 2016. Isto demonstra, demonstra bem, a força que houve aqui neste suporte dos 28 aos 30 mil, para reverter o price action, mostra bem que desde 2016, a força foi tal que desde 2016 que nós não tínhamos 10 velas consecutivas em verde e, portanto, isto é uma curiosidade muito interessante, eu fui ver, realmente é verdade, já não me recordo exatamente em que altura de 2016 é que isso aconteceu, mas desde 2016, portanto, já vai fazer quase 5 anos, se não me engano, que não tínhamos 10 velas diárias no verde. Isto é muito interessante, obviamente, quanto mais velas verdes seguidas nós temos, mais depressa há de haver uma correção e muito provavelmente essa correção chegou agora e já vamos perceber quando eu mostrar o meu outlook global da Bitcoin desde o início até ao fim, que é um gráfico que eu mostro sempre no fim e vamos perceber porque é que neste momento já estamos em, já estamos numa zona em que poderá haver aqui uma correção. Portanto, no diário, tudo ótimo, temos as, moving averages neste momento já se estão a alinhar para voltar à posição normal que é a verde em cima e a amarela a seguir depois a vermelha e a roxa. Portanto, neste momento já temos a verde a passar para cima da amarela e muito brevemente, aliás, nas 4 horas, se vocês vissem agora a seguir, já tínhamos praticamente isto tudo ordenado e já está muito mais boliço do que no diário, mas pronto, ainda temos que esperar um bocadinho que o diário não há mais tempo. O RSI é que está um bocadinho, portanto, isto é já um dos indicadores porque é que eu digo que já estamos numa fase em que provavelmente vai haver uma pequena correção aqui. O RSI já está a overbote, estamos muito acima já da zona normal do RSI e o MACD também já está com uma barra verde clarinho, portanto, significa que já houve aqui uma certa paragem neste momento a bolis, portanto, está a perder um bocadinho a força, apesar de ontem ter sido uma boa subida. Agora, vou só fazer uma pequena passagem pelas 4 horas para ver como é que está a BitMEX Funding Great. A BitMEX Funding Great continua completamente neutra e, portanto, isto é bom para o caso bullies. Neste momento não há muitas longues, não há muita leverage no mercado e, portanto, significa que, aliás, eu estou a olhar para a vela e ela está a subir enquanto eu estou a falar aqui nas 4 horas, portanto, neste momento estamos com boas indicações de que poderá continuar a subir no short term, portanto, no curto prazo poderá subir mais um pouco, mas eu estou à espera já de uma pequena correção muito brevemente. Portanto, nas 4 horas não vale a pena dizer muito mais, eu normalmente só uso as 4 horas para ver a BitMEX Funding Great, como é que estamos mais ou menos em real-time e, neste momento, não há grande leverage no mercado, o que é bom, é bom sinal para o spot market, para quem vê que o spot market ajuda as pessoas a perceber melhor como é que está a funcionar no spot. Eu espero que saibam o que é o spot. Algumas pessoas que ainda não sabem, mas podem se perguntar. Sim, sim, sim. Ok. Sim, sim, mas já agora dizemos, spot market são os mercados tradicionais de exchange, sem alavancagem. Sem leverage, sem leverage, exatamente. Sem ser alavancagem, portanto, em português sem ter alavancagem. Quando a pessoa compra a própria coin sem estar a fazer futuros ou derivados, basicamente é isso. Depois, obviamente, olhando para isto, temos sempre que ver aqui como é que está o dólar, porque já sabem que eu gosto sempre de ver o dólar comparativamente à bitcoin nas minhas análises e o dólar neste momento está novamente com indicações berries, o que é bom. Apesar de eu não ter gostado deste fake out, se é que se pode chamar assim, porque ele já saiu fora da minha trendline, eu vou só fazer mais um zoom aqui para vocês verem bem. Eu tinha desenhado esta trendline quando nós, quando houve a price reversal do dólar aqui em baixo no retângulo laranja e o dólar subiu bastante neste dia, que foi aquele dia, este dia, não esta semana, porque isto são velas semanais, naquela semana que o Fed anunciou que não havia inflação nenhuma, que era tudo mentira, não sei o quê, portanto as pessoas foram um bocado atrás do Fed ainda e provocou uma grande subida no dólar, mas no entanto houve logo uma reversão a seguir e eu fiz esta trendline. Esta trendline tem-se mantido boa, ou seja, tem demonstrado que está realmente aqui algum efeito, porque houve novamente uma tentativa de subida e uma nova queda e depois houve aqui um fake out em que nesta semana que está a correr ele já passou novamente para baixo da trendline mas agora está precisamente em cima, portanto não sabe o que é cá de fazer, está basicamente em cima do muro e não sabe para que lado é que vai cair, mas eu continuo a dizer que o dólar com as condições de mercado em que nós estamos vai ser muito, muito complicado voltar aos níveis que estavam há uns tempos atrás e a minha expectativa é que o dólar vai continuar a cair. Ora o dólar a continuar a cair obviamente demonstra que, demonstra não, o dólar a cair tem uma relação inversa com a bitcoin porque mesmo que a bitcoin não valorize em termos próprios, em termos fundamentais, o dólar a cair faz com que o preço da bitcoin suba e portanto isso é excelente e quanto mais o dólar cair melhor para nós, melhor para a bitcoin. Portanto basicamente aqui é o que eu tinha para dizer do dólar só que não conseguiu neste fake out passar o nível de resistência que eu tinha traçado ali que foi o último swing high que é a esta vela verde aqui chegou lá perto voltou para baixo esteve abaixo da trendline e depois agora agora está basicamente sem saber quando é que vai aderir. Eu continuo a apostar que nas próximas semanas nós vamos ver uma descida do dólar novamente para fazer um reteste aqui ao suporte para testar novamente desta linha de suporte que é o retângulo cor de laranja e mais tarde ou mais cedo nós vamos ver o dólar abaixo dos 89 no Dixie que é o DXY em Tuga que é o index do dólar relativamente a todas as outras moedas no mundo e portanto eu aposto que vamos passar para baixo de 89 em breve não sei quantas semanas vai demorar mas eu acho que vamos mesmo passar para baixo do suporte em breve com esta hiperinflação que se está a aproximar aqui. Portanto isso será ótimo para a Bitcoin pode corresponder à subida final digamos para este final top deste blue market e se isso coincidir será excelente. Tuga tenho aqui a perguntar o Emana 7 se isso não é um double top ver se estás agora no segundo Aqui no dólar? Sim acho que sim pronto foi aqui no momento em que falaste Ah ok Eu não posso considerar bem isto aliás se tivesse que considerar aqui double qualquer coisa consideraria um double bottom porque o dólar vem de uma tendência descida ok nós para termos um double top temos que ter um trend a subir esse trend faz reversal volta a subir e faz reversal faz basicamente uma letra M e aqui nós não temos isso porque nós vimos de um trend negativo portanto vimos de um trend de berries e não há double top eu não considero isto um double top eu quanto muito poderia aceitar se as pessoas chamassem isto um double bottom visto que temos aqui uma estas semanas no suporte e depois estas semanas no suporte e ele a tentar subir outra vez no entanto o double bottom normalmente provoca uma subida ou uma inversão do trend e portanto neste momento deveria estar a subir só que a tal história de imprimirem cada vez mais dólares cada dia que passa são não sei quantos milhões que imprimem está obviamente a forçar o dólar muito que eles digam que não há inflação não é verdade toda a gente sabe que o M2 que é um dos gráficos que eles deixaram de ter no site do Fed precisamente porque demonstrava a inflação do dólar demonstra claramente desde 2020 a impressão de dólares que foi mais de 30 agora diz outra coisa agora diz que a inflação é boa agora já não é que não há inflação agora já não é que não há inflação agora há inflação mas eu também ouvi uma entrevista de Jerão Paulo dizer que não se pode considerar inflação quando os preços sobem só durante um curto período de tempo ou seja para aí um ano ou dois portanto agora para termos inflação é preciso haver uma tendência que demora 10 anos para se poder dizer que é inflação portanto se um ano inteiro que os preços subiram a inflação então não sei o que é portanto eles agora já arranjam definições para tudo mas enfim claro que a inflação a inflação quanto mais houver inflação melhor para nós quanto mais inflação o dólar estiver melhor para a bitcoin e para outras para outras pessoas que também têm outras coins mas pronto eles acham que não há ok tudo bem eu continuo a achar que o dólar não vai ter força por causa desta impressão maluca de dinheiro que eles andam a fazer não vai ter força para continuar a subir aqui a não ser que haja uma coisa extraordinária que é apesar de toda a inflação do dólar as outras moedas todas do mundo ainda desvalorizarem mais do que o dólar e portanto nesse caso ele sobe aqui no Dixie no DXY portanto porque isto é o índice do dólar frente a todas as outras fiats portanto se as outras fiats desvalorizarem mais do que o dólar o dólar sobe como é óbvio mas pronto neste gráfico claro mas eu não acredito que vá com esta inflação não acredito que vá subir muito mais acho que vamos acho que vamos novamente fazer reteste ao suporte e vamos ver se não passa para baixo do suporte que é os 89 é a minha esperança se ele partir os 89 vai ser uma queda livre mas pronto isto era o dólar e agora vou só ver como é que está aqui o ouro porque eu também gosto de ver o ouro porque o ouro é uma inversão ou melhor não é uma relação inversa é uma relação direta porque as pessoas também usam muito o ouro para fazer para fazer redes contra a inflação e portanto se a Bitcoin o pessoal compra Bitcoin com a intenção de fazer redes contra a inflação também compram o ouro principalmente dos mercados mais tradicionais de pessoal que ainda não investem em Bitcoin o ouro neste momento eu continuo a dizer isto foi o ponto mais baixo do ano eu continuo a acreditar que este ponto aqui esta vela vermelha que foi mais ou menos o dia 1 de março foi na semana do 1 de março foi o ponto mais baixo deste ano para o ouro e continua o bullish no ouro como vocês podem ver a minha trendline também tentada a aguentar aqui o preço e acho que vai continuar a subir assim que passar esta resistência novamente aqui das 50 semanas a linha amarela o S&P para quem gosta de investir em mercados tradicionais eu tenho aqui um aviso eu tenho um aviso que este este wedge que está aqui já está já está muito 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 estendido e muito apertadinho ou seja e curiosamente o MRI também me está a dar aqui uma uma seta laranja que vocês estão a ver aqui em que isto já é o 8 do 9 ou seja já estamos na contagem a 8 semanas de 9 em que o 9 será o MRI top e portanto indicação de reversal no price action quem gosta de investir no no S&P 500 fica aqui a nota muito importante com a minha atenção ao que vai acontecer aqui porque já estamos a sair fora do edge isto já está over extended demais e portanto pode haver aqui uma correção grande no S&P 500 ok portanto esta semana vai fechar muito provavelmente no vermelho porque vai ser já amanhã o fecho e a próxima semana vai ser um MRI top e portanto durante essa semana é provável que se não for essa semana ou seja na semana a seguir que haja aqui uma inversão do price action no S&P isto também é importante eu gosto de ver o S&P porque o S&P também costuma estar relacionado diretamente com a Bitcoin e muitas vezes quando o S&P cai a Bitcoin também cai e portanto é bom estar atento ao S&P especialmente para aqueles que investem em ações também agora vou-vos mostrar então o último gráfico que tinha para mostrar hoje e este gráfico e aqui está a prova final que eu nunca disse que nós estamos num bear market a linha verde que vocês estão a ver aqui bom antes disso vamos só à linha branca que é a segunda fase o que eu chamo a segunda fase deste bull market que foi depois desta subida ou deste distanciamento da linha verde aqui mais ou menos em outubro do ano passado nós passamos para baixo desta linha branca mas temos uma formação o Edge aqui que eu já tenho vindo a seguir há bastante tempo mas por acaso é a primeira vez que estou a falar nela em vídeo ou stream é com vocês nunca tinha mostrado este Edge e este Edge estava-se a formar e estava a haver um price squeeze aqui um price action squeeze que eu vi no outro gráfico do Pro Indicators e eu já sabia que isto mais dia menos dia que ia reventar este Edge para cima e porquê que eu digo que agora estamos numa fase em que eu estou à espera de uma correção porque a subida parou precisamente no trendline que vínhamos da segunda fase do bull market eu vou fazer aqui um zoom o que é que está a acontecer nós tivemos a subir durante 10 dias e assim que chegamos à trendline que estava a aguentar o preço anteriormente encontramos uma resistência não só a resistência dos 40 aos 42 mil como também a própria resistência da trendline que vínhamos a seguir e que tinha vindo a suportar o preço desde outubro do ano passado portanto neste momento em virtude de já termos 10 velas de áreas verdes e já termos feito esta subida estrondosa em apenas 10 dias subimos basicamente uma média de mil dólares por dia eu penso que o preço aqui vai fazer uma pequena paragem e é capaz de haver um pequeno retracement e às vezes há pessoas que me têm feito a pergunta depois destes 10 mil dólares que a Bitcoin subiu até aos 40 e pouco mil quando é que é boa altura para comprar a Bitcoin e eu respondo olha se estás a pensar manter a Bitcoin durante 5 ou 10 anos a melhor altura foi ontem agora se estás a pensar fazer mais numa perspectiva de trading e não de hodl neste momento eu posso dizer que não é que seja um bom momento para comprar ou não neste momento não é bom para comprar porque estamos precisamente nesta resistência e eu estou à espera que haja aqui um pequeno retracement agora portanto é possível que haja o 1-2-4 candle correction que é uma das regras do MRI é quando faz inversão de preço pode ser apenas durante 4 velas independentemente de qual é se estamos a ver na semanal no diário nos 4 horas não interessa mas quando atingimos um 9 e neste caso já vamos mais do que 9 há sempre uma pequena correção nem que seja de 4 velas antes de continuar o trend segundo aqui o José Dias já estamos nos 42 mil eu por acaso no meu está ainda tenho 42 e 900 sim nós ontem nós ontem já tínhamos ido aos 42 e meio quase ou 42 e 300 mas entretanto hoje de manhã voltamos a descer a pior que 41 e qualquer coisa 41 e 200 e agora já temos agora nestas últimas duas horas tivemos novamente uma boa subida não reparei já como é que está mas já se dizem que já está nos 42 é porque já deve estar está quase está nos 41 940 está quase em 42 mas vocês vão ver que há aqui uma certa resistência não só por causa da tal linha portanto vocês se virem aqui a linha do preço que é esta linha vermelha veem que esta linha já foi suporte foi resistência aqui foi resistência aqui e depois aqui suporte e aqui foi novamente suporte antes daquela grande queda aqui vemos portanto esta linha onde nós estamos agora que é mais ou menos uma área que vai dos 40 aos 42 mais ou menos é sempre uma grande resistência devido ao que já aconteceu no passado vai ser sempre uma grande resistência e pior ainda temos a trendline que estava a suportar o preço na segunda fase do bull que também está precisamente na mesma fase agora em que o preço subiu até lá portanto temos aqui a conjugação dois fatores portanto a resistência dos 40 aos 42 e a trendline que normalmente uma trendline depois de ser quebrada não é a primeira que se passa para cima portanto ela vai ser retestada várias vezes até que a price action consiga subir portanto eu neste momento espero aqui um pequeno retracement até que se consiga quebrar a trendline e a resistência dos 42 a partir desse momento é novamente até posso-vos dizer já onde é que é a próxima resistência vai ser aos 47 48 quando lá chegarmos obviamente portanto isto é uma pequena parte do gráfico final mas eu queria mostrar agora o gráfico final porque está aqui uma coisa muito interessante também e vou passar isto é a velas diárias eu tenho neste momento velas diárias agora vou passar para velas semanais e vocês vão conseguir ver o preço todo da Bitcoin desde o início até agora portanto isto representa a Bitcoin desde desde 2010 de julho de 2010 esta linha verde que vocês estão aqui a ver é uma linha super super importante e é por isto que eu digo que nós não estamos num bear market nem nunca disse esta linha verde enquanto não for passado para baixo é bull market ok se vocês repararem na linha verde ela foi durante a primeira grande subida da Bitcoin que começou em julho de 2010 e terminou aqui em junho de 2011 portanto este primeiro bull market foi o top e portanto a primeira grande resistência que houve no price action da Bitcoin desde o seu início depois entramos em bear market novamente e aqui conseguimos passar para cima da linha verde e fizemos o tal local top de 2013 que foi aquele top intermédio em que depois tivemos uma correção de 75% e agora reparem que ela passa aqui a linha verde vai até ao local top e depois na correção dos 75% a linha verde faz suporte eu posso aproximar um bocadinho mais houve aqui uma pequena passagem para baixo mas muito rapidamente voltou a passar para cima da linha verde e continuou o bull market até ao final top 2013 depois tivemos as linhas vermelhas representam a queda e portanto o início do bear market mas quando eu digo início é a tendência porque o bear market só se verifica quando a linha quando o price action passa para baixo da verde e portanto aqui é curioso seguir ao top 2013 nós tivemos esta descida aqui não conseguiu suportar bem tentou durante algumas semanas mas depois aqui houve a quebra final e passou para baixo e depois tivemos imenso tempo a tentar passar esta linha novamente para cima e por isso é que eu estava a dizer há pouco quando se quebra uma linha de suporte uma trend line é muito difícil voltar a passar para cima tem que haver vários retestes o que aconteceu foi passamos imenso tempo em bear market e a parte do bear market começa aqui e termina mais ou menos aqui aqui nesta fase em que passa para cima e depois faz suporte e a partir deste momento já está novamente em bull market agora o último top 2017 toda a gente concorda que o bear market obviamente é a parte que está debaixo do vermelho certo pronto vai desde o top até à linha verde e a confirmação é quando passa para baixo da linha verde aqui em 2017 a mesma coisa portanto tivemos o top em dezembro ela fez a última queda até aos 3 mil aqui mais ou menos já em novembro início de dezembro de 2018 e entramos portanto esta parte é a fase do bear market e aqui a linha verde faz novamente suporte e impulsiona o preço para cima e a partir do momento que nós partimos a linha vermelha aqui este rato hoje está demais aqui a partir deste momento em que nós passamos a linha vermelha para cima entramos novamente em bull market e depois vem a exceção que é obviamente aqui isto foi o covid portanto isto me conta obviamente aqui houve uma grande queda que foi devido ao anúncio do covid mais ou menos em fevereiro março de 2020 e portanto isto é considerado para mim uma exceção é um glitch na matrix e portanto a linha verde mantém-se tudo o que seja price action para mim acima da linha verde é bull market aqui temos o início da segunda fase que é a linha branca em que ela se distancia e começa a subir exponencialmente e no entanto nós nunca cruzámos a linha verde para baixo e portanto eu só digo que nós estamos em bear market se esta linha verde for passada para baixo e mantivermos lá durante uns quantos meses portanto era isto que eu vos queria mostrar há outra coisa bastante interessante desculpem lá aqui no MACD semanal vocês reparem que o MACD semanal tem ido sempre para cima com os picos este pico foi estrangeiro obviamente fizemos cento e tal mil dólares neste momento depois desta queda toda e desta acumulação do ICOF Distribution e o ICOF Acumulation nós já temos novamente o MACD a fazer a inversão e portanto o que é que se segue é essa é a pergunta que vocês devem fazer agora quando o MACD faz esta inversão e depois destas velas todas vermelhas o que é que acontece a seguir continuação do bull market portanto neste momento eu não espero como muita gente dizia que fossem visitar os 20 mil eu nunca disse isso eu disse até várias vezes no Twitter se vocês estão à espera de comprar mais a 20 mil vão buscar uma cadeira e fiquem fiquem inconfortáveis porque eu não espero que a Bitcoin vá tão cedo aos 20 mil novamente eu não sei que haja para uma desgraça mas neste momento eu não estou a ver isto entrar em per-market tão cedo vai demorar algum tempo eu acho que ainda estamos a meio do top tal como em 2013 portanto a meio do percurso do percurso tal como em 2013 e que ainda vamos ter um final top aproximadamente no fim deste ano início do ano que vem esta é a minha expectativa é a minha é aquilo que eu penso que vai acontecer não quer dizer que vá mas é o que eu penso que vai acontecer quebramos sim o second portanto a segunda trendline que é esta branca isso foi quebrado vou voltar ao diário só para vocês queirem melhor agora temos que conseguir passar para cima da trendline outra vez se não passarmos podemos continuar em acumulação que eu não me importo nada porque a acumulação na Bitcoin traz sempre coisas boas no fim ajuda a suportar o preço tem uma subida mais consistente e é sempre melhor para os mercados neste momento o MACD no diário vejam o que é que está a acontecer portanto estamos novamente em positivo estamos novamente com as barras verdes e temos novamente a linha azul a subir que não é uma maluca portanto eu não estou à espera que isto vá voltar aos 20 mil tão cedo a não ser que erre para aí uma desgraça qualquer se quiserem fazer algumas perguntas agora é o momento já está alguma pergunta no chat aí do pessoal é pá dizeres isso é fogo não é? agora apareceu umas 50 mas acho que o pessoal tentado a seguir tentado a gostar basicamente isso ainda bem ainda bem porque isto agora no verão não tem mais nenhum está tudo na rua da amargura mas ainda bem ainda bem que a Bitcoin continua no padrão bullish é bom para a Bitcoin é bom para chamar a atenção de mais gente também que é importante quanto a mais gente juntar-se aqui ao movimento Bitcoin melhor eu esqueci-me de uma coisa se tiver só mais um minutinho por acaso esqueci-me de uma coisa deixa-me só voltar aqui isto agora agora é tudo XPTO só para eu fazer aqui uma coisa onde é que está? não é preciso mudar daí o fluxo eu queria só mostrar uma coisa que é interessante aqui no 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 stock to flow ratio do plan B eu penso que nós neste momento eu vou voltar a pôr aqui o screen share eu penso que nós neste momento esta fase que nós estamos aqui a ver esta descida dos pontos a verde neste momento a cor não interessa para nada porque a cor não indica quantos dias estamos portanto saindo do próximo halving mas esta fase aqui em que nós nos afastamos da linha branca e fizemos esta pequena curva para baixo na minha opinião corresponde a esta fase de julho de 2017 ok isto é uma especulação minha eu estive já a analisar várias vezes o stock to flow ratio eu estive a analisar outras on-chain analysis outros gráficos de on-chain analysis e na minha opinião esta fase aqui é numa escala maior ou seja se vocês olharem para um e para outro uma parece maior e a outra mais pequena mas numa escala maior até porque isto também tem a ver com quanto mais tempo passa mais difícil será os mercados movimentarem por causa da liquidez que vai aumentando e portanto o tempo vai aumentando naquilo que seriam coisas que em 2017 seriam mais rápidas agora neste momento já são mais lentas e portanto a curva é mais extensa mas se vocês repararem isto corresponde na minha opinião a isto que está aqui a esta fase a esta descida enorme que nós tivemos em 2017 antes de chegarmos ao top portanto é aqui que nós nos encontramos digamos assim na minha opinião no percurso deste bull market que ainda não acabou na minha opinião voltando atrás só para voltar aqui ou aqui eu queria só pôr aqui para vocês perceberem bem aquilo que eu estou a dizer é isto mas tenho que ir para a semanal sim portanto isto é o que eu acho que nós estamos a vivenciar aquilo que eu acabei de referir com o indicador com o sorry com o docto flow ratio do plan B é que este círculo amarelo no ciclo de 2017 corresponde ao que nós estamos neste momento a fazer no ciclo de 2021 ok assim não sei porque que mexi naquilo mas pronto isto é o que nós na minha opinião esta queda aqui esta velha enorme vermelha corresponde a esta queda que nós tivemos aqui pronto isto é o que eu queria só transmitir em termos de opinião pessoal isto não é nada científico obviamente mas eu acho que nós estamos em termos comparativos com o ciclo de 2017 portanto a experienciar esta fase de correção antes da subida para o último topo era só isto só faltava isto para terminar aquilo que eu queria dizer hoje e voltando aqui e agora perguntas questions eu estava aqui também de volta do chat não a malta está aqui entusiasmada com o cripto colhões não quero saber do que foi empanada agora sabes que isto quando a coisa é nova quando o brinquedo é novo é sempre assim as primeiras horas mas não sei se vocês repararam a Ethereum também acho que passou aqui alguma resistência portanto já está nos 2530 e tal dólares eu estou à espera que o Ethereum chegue a 0.1 Bitcoin que é para despachá-lo todo se alguém quiser se há momento de especulação é este porque dia 4 como sabemos há o upgrade de Londres com queima de fiches na rede Ethereum portanto eu acho que vai haver bastante especulação já tinha ditos esta semana passada aliás até disse a semana passada que o preço hoje ia ser maior do que a semana passada e foi claro o Ethereum ela está a bolas sim mas relativamente à Bitcoin isto ainda está em acumulação ainda está um bocado está um bocado atrasado eu acho que ela vai se afastar agora entre hoje e amanhã hoje e amanhã vai ter o desculpulamento se não me engano a não ser que a Bitcoin também que abre aí a resistência e vai tudo atrás eu estou a esperar eu sinceramente neste momento eu dou um bocadinho mais de hipóteses desculpem lá deixa-me voltar outra vez agora eu dou um bocadinho mais de hipóteses neste momento a que haja uma pequena correção agora no curto prazo no curto prazo que é a próxima semana próximos dias eu penso que vai haver uma pequena correção e depois um novo reteste àquela trendline portanto àquela resistência entre os 40 e os 42 é isso que eu acho que vai acontecer não acho que ela vá passar a resistência já a não ser que haja pá em um maluco qualquer chamado Elon Musk que mande 10 tweets a dizer que a Bitcoin é a melhor coisa do mundo ou que ponha lá mais de um bilhão isso tudo é possível daí o descapulamento da Ethereum pronto, exato mas é assim o Ethereum sempre teve um bocadinho de lag relativamente a copiar o que a Bitcoin faz portanto a Bitcoin sobe e depois o Ethereum só vai atrás passado algum tempo portanto o Ethereum continua a subir enquanto a Bitcoin continua a subir basicamente é isso é o que vai acontecer agora mas pronto Hugo obrigado é isso temos um convidado também à espera e temos compromissos compromissos pá foi mais uma grande análise eu também gosto muito também gosto muito das suas análises eu gosto dos três como toda a gente sabe hoje foi uma análise mais macro assim mais macro mais perspectiva geral sim 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 e foi bastante boa acho que o pessoal gostou pá pelos comentários aqui que eu estou a ver aqui no chat acho que conseguiste transmitir aí um cenário bullies não é? não sabes quando é bullies o pessoal é exatamente o pessoal fica todo fica todo energético não é? e obrigado nada nada obrigado olha não gostam de partilhar o canal partilha António o canal do YouTube do Hugo aí no chat se faz favor e vai para a descrição deixam-me só perguntar quando é que vais retomar as lives? quando é que vais retomar as tuas lives no canal? as lives aos vídeos no princípio já era para ter feito hoje uma não é? porque eu normalmente faço ao sábado só que epá então o que é que aconteceu agora aqui normalmente faço as ao sábado só que como tenho estado a configurar a STF todo novo que eu mandei vir eu hoje ainda não conseguia tempo de fazer a live não conseguia fazer ainda tinha aqui coisas para configurar e não sei o que como vocês viram ao início também tivemos aquela questão do som que não estava muito bem configurado e tal portanto ainda há coisas que eu estou aqui a fazer tweaks mas em princípio no próximo sábado em princípio no próximo sábado já vai haver live no meu no canal do F1 mas vai estar no Twitch também é isso? não não neste momento estou só no YouTube ainda estou a pensar assim que tiver isto tudo a funcionar a 100% tudo maravilhoso configuradinho e tudo afinadíssimo estou a pensar fazer duplo stream em simultâneo para o YouTube e para o Twitch talvez mas ainda tenho que analisar bem isso porque eu não sei se no Twitch vale assim tanta pena não sei pá o userbase é enorme o userbase ah e o userbase dependentes para gaming faz não te esqueças do Pornhub no Pornhub está um mercado potencial não esqueça esse está há anos e anos a subir esse nunca teve beres e no e no no All You Fans ou como é que aquilo se chama vai haver um All You Fans masculino de cripto um All You Fans já vai criar um um All You Fans masculino de cripto para nós nós a tradar e a fazer farming nus e isso essas merdas vai ser top o nosso nudo de fones vai ser difícil este café das velhas vai cada vez pior o velho antes de sair deixa só no o teu link do Youtube já está já estou a pôr aí já estou a sepamar no canal ah ok já estou a sepamar por acaso já vi eles a perguntarem qual é o canal já está aí já está aí pessoal já está aqui despachado eu sei que existe um link mais bonito mas eu vou aqui pelo Youtube copio partilho eu sei que existe um link mais bonito eu também posso pôr lá ah vocês não deixam pôr o link eu ouvi um dia que alguém perguntou também a meio a meio de uma live só que eu não consegui pôr o link vocês devem estar a bloquear os links não é eu acho que só mesmo os amigos é que conseguem colocar links mas isso é by default nós nem conseguimos mexer nisso ok ok mas pronto é assim a análise que eu faço em português é só aqui no Hard4Café já sabem que no meu canal levam com a inglesa à força toda mas pronto se vocês não se importarem com isso está tudo bem vamos lá vamos lá vamos lá que temos o Ibas bom fim de semana para ti e um grande abraço igualmente um grande abraço para vocês e obrigado novamente tchau 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 tchau